Salve, salve rapaziada, Felipe Gaspari, Batalha do Tank, Tank Family E hoje eu vim aqui apresentar uma notícia muito boa, com quem? Fala meu sócio Tamo junto, eu sou o André, eu sou dono da Sem Cultura E mano, o projeto é bem simples, durante muito tempo vocês me cobraram e pediram E por graças a Deus, graças a ajuda do André também, e nosso trabalho que tem feito Agora vai virar realidade que todo mundo sempre quis Mano, tô muito feliz, que foi ar do trabalho, mas tamo lançando pela primeira vez A coleção da Tank Family, que vai vir vários produtos da Tank Family, exclusivo Tanto de artistas, quanto da Batalha do Tank E tamo iniciando agora o projeto com 3 produtos exclusivos Vocês vão poder ver agora com a nossa Modela Clica E mano, boa parte desse dinheiro vai ser reinvestido na Batalha do Tank Pra melhorias técnicas e tudo E todo mundo que comprar na pré-venda, vai ter vários benefícios Como saldo de MCs, e diversos que vão estar listados no site oficial E André, a galera que pergunta, onde eu compro? Onde eu posso comprar a camisa pré-venda? Porque por enquanto ainda não tem ponto feed Quem quiser comprar, tem o link aqui na descrição, tá? Lá tem o link individual das duas camisas, ainda tem mais uma, entendeu? Então assim, não dá mole, não dá mole Compra agora na pré-venda, aproveita o preço que tá na pré-venda agora Porque porra, é exclusivo esse preço Todo mundo pede direto há mó tempão, mano A camisa, porra, não vou mentir não, mano A qualidade, ó, eu que pedi, amando Espero que gostem do modelo Porque porra, pra usar é uma coisa incrível, tá ligado? As camisas são 100% algodão, entendeu? É o melhor que a gente achou no mercado Porque, cara, a galera merece A galera merece, entendeu? A gente falou, pô, não vou mudar qualquer coisa pro pessoal do Tank Aproveita agora na pré-venda Compra agora Tem vários benefícios Tem o salve dos MCs Tem o preço especial Daqui a pouco vai aumentar Então, mano, vai na descrição agora e compra E além disso, vai estar apoiando um projeto novo Que, pô, pode dar muito certo E, tipo assim, todo mundo quer uma camisa do Johnny Um casaco Ou alguma coisa de outros MCs Então tudo isso pode rolar, mano Isso aqui é só o início de um novo projeto E além disso Esse projeto da Tank Family Marca Tá mesclado junto com a gravadura Tank Family Que tá acontecendo no mesmo tempo real Então, tipo assim, tô muito feliz, mano Porque durante muito tempo Eu acho que é uma coisa necessária E os MCs vão poder vestir o que eles querem, tá ligado? Poder representar a sua comunidade Representar a Batalha do Tank E quem é fã de cada MC Eu acho que, pô, todo mundo ganha essa brincadeira Quem puder compartilhar Vai ajudar pra caramba Vai ter diversas promoções Vai ter diversos marketing referentes à marca Vai ter muita novidade Nossas redes sociais estão aqui Quem quiser saber mais sobre a informação É só no Instagram, no Sem Cultura Que vai estar aqui linkado aqui embaixo E aí você é só pedir Comprar tanto no site Quanto no Instagram Quanto nas redes sociais Entrar em contato com qualquer MC principal da Tank Family E sempre vai chegar ao lugar certo Então, muito obrigado a todo mundo Que acompanhou esse vídeo Mais uma vez Fala tu, André Tamo junto É isso daí Só fala lá, gente Valeu E ó Não se esqueça Tá na descrição, hein Tá na descrição Todas as informações Tamo junto, porra Tá na descrição Tchau